Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso contador feito em AutoIT. A gente deixou ele assim, né? Praticamente pronto aí, fazendo a contagem regressiva. Belezinha, a gente tem 1 hora e 2 minutos. Só que agora a gente vai fazer diferente, eu vou substituir aqui os créditos por ficha. Vai funcionar do mesmo jeito, só tá trocando o nome da variável, né? Que agora eu quero controlar quantos minutos cada ficha vai me retornar. Então por exemplo, eu tenho uma ficha, eu quero que ela dure 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então eu tenho que criar um sisteminha pra isso. Vou criar uma variável aqui, vou chamar de minutos por ficha. A pessoa que gerencia o sistema que vai decidir, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar minutos por ficha vezes 60. Ok? Dessa forma, a gente vai poder controlar com essa variável quantos minutos cada ficha vai estar valendo. Vamos testar pra ver se não mudou nada. Ok, 1 minuto. Se eu colocar duas fichas, 2 minutos, né? Até aí tudo bem. Agora se eu aumentar o minutos por ficha, eu vou dobrar o valor da ficha. Vai continuar valendo 2. Se eu quiser colocar 5 minutos por ficha. Ok? Agora eu posso duplicar, vão ser 10 minutos, etc. Agora a gente vai guardar a configuração do nosso contador, né? O tamanho dele, a fonte, a posição. Vamos guardar isso tudo em variáveis. Pra gente poder estar configurando aí. Então a largura continua sendo 200, a altura ali 70. A horizontal, né? A posição no eixo X aí eu vou mudar. Agora vai ser 200. E na vertical continua sendo 0. Vai ficar lá em cima. Ok? Agora a gente substitui. Os valores fixos pelas nossas variáveis. Largura, altura, posição horizontal e a posição vertical. Vamos testar aí. Belezinha. O nosso contador agora está no centro. Funciona do mesmo jeito, ok? Vamos continuar então. A gente vai estar configurando também o tamanho da fonte. Criar uma variável aqui pra isso. Colocar o mesmo valor, 34. Vamos colocar aqui o tipo de fonte, né? Continua sendo areal. Belezinha. Aqui a gente substitui. Tamanho da fonte. E a fonte. Ok? Mudou nada. Funcionando. Se eu mudar aqui pra 14, vai aparecer as letras bem pequenininhas. E é isso aí. Deixa eu alinhar aqui o código. Aqui em cima a gente vai colocar um comentário, né? Vai ser o ajuste do contador. Belezinha. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos salvar toda essa configuração em um documento de texto. Se por acaso a pessoa quiser vender ou passar o software pra alguém que não entende muito de programação, ela vai poder fazer as configurações ali por fora, né? Então eu vou colocar aqui fill e delete. Quando o arquivo existir, eu apago ele pra poder reescrever com um novo valor. InWrite. Ele vai estar criando um arquivo timer.ini pra gente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou guardar esse timer.ini dentro de uma variável. Pra não ter que ficar escrevendo isso o tempo todo. Vamos pro pessoal entender um pouquinho como funciona a variável, né? Já é, já é. Só substituir aqui pelo dir. Vai ser o diretório, né? Belezinha. No InWrite eu vou colocar timer.ini. A seção vai ser timer, né? Eu vou estar controlando o tempo. E a chave aqui vai ser minutos por ficha. Vai ser a nossa primeira variável ali. A gente vai estar configurando ela dentro do bloquinho de notas. Inicialmente eu posso colocar ali como um ou o valor que eu quiser. Fazer tipo um padrão, né? Eu vou deixar sem nada por enquanto. Eu posso adicionar também um i comercial e o ctrl f. Que ele vai pular uma linha. Beleza? Ele vai criar a primeira seção. Vai pular uma linha. E agora eu vou fazer a segunda seção. A seção aqui vai ser o do ajuste do contador. Eu utilizo o fill e write line. Porque eu vou estar escrevendo no mesmo documento. Na próxima linha dele, né? E aqui entre chaves eu escrevo ajustar o timer. Com essa chavinha eu crio uma seção nova. Agora o que essa seção vai ter? Vai ter todas as variáveis ali do nosso ajuste do contador, né? Que a gente acabou de criar ali em cima. Primeiro eu vou colocar o tamanho da fonte. Se eu tirar esse asterisco aqui. Vou escrever minutos por ficha somente. Não tem problema colocar espaço. Belezinha? Vou colar o resto do código aqui. Porque o pessoal já entendeu, né? Vamos abrir aqui o nosso documento. Ele acabou de ser criado. O AutoIt cria para a gente automaticamente. E está ali. Todos os detalhes ali para a gente. Bom, agora que a gente tem um controle externo. Vamos colocar as variáveis aqui embaixo. Menos o dir, né? O dir tem que estar lá em cima. Para poder ler o que está lá no bloco de notas. A gente vai utilizar o in-read. Read de leitura, né? Vamos estar lendo o nosso arquivinho read. Vou criar uma variável aqui. Chamada ajuste. E ela vai estar com esse texto aqui. Para poder simplificar, né? Mesma coisa do dir lá em cima. Primeiro vai ser o dir. Nosso documento. O ajuste vai ser a seção. E a largura vai ser o valor, né? Que a gente vai estar lendo. Vamos fazer a mesma coisa para os demais. Para a altura. Para a horizontal. Para a vertical. Para o tamanho da fonte. Lembrando que a gente tem que escrever. Certinho como está lá em cima, né? Se errar uma vírgula não funciona. Tudo em programação a gente não pode errar nada, né? Infelizmente tem que estar perfeito. Aqui embaixo a gente vai pôr também o tipo de fonte. Joia, joia. Ah, eu esqueci dos minutos por ficha. Também tem que pôr. In-read. A seção é o timer, né? É diferente. E aqui vai ser os minutos por ficha. É a nossa chave. Nossa key. Aqui é ajustar timer, né? Já falei, mas já errei. Belezinha. Está aí o nosso contador. Como eu não dei valor nem aqui, né? Eu tirei o número 1 ali. E o nosso documento está vazio. Está sem o número. A gente precisa pôr o número ali, né? Minutos por ficha. Vamos colocar 1 aqui no começo. Salva. Tem que salvar o documento. E agora a gente vai rodar o programa outra vez. Vou colocar o número 1 aqui também. Belezinha. Está contando. Ali está 2... 2 fichas, né? Vou mudar aqui para 5. Então, 2 fichas. Vão dar 10 minutos. Ok? Belezinha. Agora eu quero que ele leia... O que está no bloco de notas diretamente. Vou colocar o número 1 aqui. Salvar. E eu vou remover aqui o nosso fill e delete. Ele não vai mais apagar o arquivo. Vou fazer o seguinte. Se o arquivo já existir... Ele ignora. Mas se o arquivo não existir, né? Esse note aqui. Então... Ele vai criar 1, né? Vai criar esse padrão aqui para a gente. A gente coloca aqui o dir. Que é o nome do arquivo. Então... Ele cria tudo isso. Como o arquivo já existe. Ele não vai criar nada. Ele vai simplesmente ler o bloco de notas. Belezinha. Coloquei o número 5 aqui. E continua funcionando lá com 1 minuto. Ok? Não importa o que eu... Escrever aqui. Ele vai ler o que está no bloco de notas. Né? Um arquivo .in e bloco de notas... E TXT é praticamente a mesma coisa. Beleza. Agora a gente vai enviar créditos. Para isso a gente tem que utilizar o MISC.O3. Porque a gente vai utilizar uma tecla para fazer isso. Vou criar uma variável chamada pressionado. Ela vai começar com false. Né? Porque ninguém está pressionando nada ainda. E aqui dentro do laço while... A gente vai fazer o sisteminha para enviar créditos. Vou colocar aqui como comentário. Vou utilizar o Express Set. Se eu estiver pressionando... Deixa eu criar uma tecla aqui. Vai ser a tecla que envia a ficha. Pode ver que o código está bem explícito. É bem amador. Assim que é para o pessoal entender bem fácil. Então aqui eu vou colocar a tecla que envia a ficha. Só que eu vou adicionar 30. Porque no código do Express Set, né? Da tabela. O número 2 seria 32. O 1 seria o 31. Então é só a gente adicionar 30, né? Ok? E aqui vai ser o seguinte. Se caso essa tecla foi pressionada. O nosso pressionado vai passar a ser verdadeiro. Alguém pressionou alguma coisa. Aí aqui embaixo eu vou verificar o seguinte. Se caso a tecla 2 não for pressionada. Né? Tem um notch. E se a nossa variável pressionada passou a ser verdadeira. Lá em cima ela passou a ser verdadeira, né? Passou a ser true. Então. Ela vai enviar um crédito para a gente, né? Ficha mais igual a 1. A gente passa o pressionado para falso. Isso para a gente pressionar outra vez, né? Joia, joia. Agora se eu pressiono a tecla 2. Ele aumenta ali o crédito, ó. 4, 5. Belezinha. Bom, agora a gente vai configurar o nosso contador pelo bloco de notas. Se eu mudar o valor e não salvar, não adianta nada. Eu preciso salvar, né? Agora ele vai ficar pequeno. Joia, joia. 18 ali. 18 ali. E aí, tamanho, a altura com 30. Então, eu vou mudar também a fonte, vou deixar ela maior e vou trocar o tipo de fonte. Vou utilizar uma que eu gosto aqui, que é o Digiface. Só pode utilizar a fonte que quiser. Essa fonte não tem no Windows. Eu baixei ela, né? Na internet. Pode ser qualquer uma mesmo. É só para teste. Olha que barato. Ela parece dígitos de relógio, hein? Uma caninha. Eu não preciso ir ali no salvar. Eu posso apertar Ctrl S. Que ele salva do mesmo jeito. Vou colocar a fonte bem grandona. 42. Aqui embaixo eu tenho que aumentar a caixinha também, né? 150 por 100. Não, eu vou colocar 200. Vamos testar aí. Ctrl S. Joia, joia. Nosso contador ficou bem maior, né? Aumentando aqui, pressionando a tecla 2. O pessoal pode escolher a tecla que quiser, né? Não precisa ser a 2. Pode ser qualquer uma aqui. Uma caninha. Vou pressionar agora o número 2. Está aumentando o crédito de 1 em 1 aí. Joia, joia. É isso aí. No próximo tutorial, a gente vai estar utilizando o Block Input X. E vamos finalizar o nosso contador aí. Vamos estar utilizando um jogo para teste, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Que tenha entendido aí. Quem gostou, dá um like. Chegando aí umas 200 visualizações aí, eu vou fazer a última parte do contador. Até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto